Música Deputada Olinda Guterres declara pronto saio do Parlamento Nacional, mas bem, tem que ter regra. Olinda Guterres, setor declaração ne, rodeada na exigência e organização do evento de partido, conto neve russo, conselheiro Máximo Zé do Santos Nemori Bukar, atuação e deputada ne, Rússia e Parlamento Nacional. Olinda até tem, ne a parte pronto, Rússia e Knara, nessa deputada, e a qualquer momento, bem, é importante, setor partido, mas tem que ralar a carta oficial, Lídia, de Rígida, Presidente do Parlamento Nacional, no nele Rússia e eleição deputada, o Sira, mas que se decide, tam a decisão rota, tem que basear as regras. Agora, mato saímos ao pronto, Bairu, mato saímos ao pronto, e a tina, ele, mato saímos pronto, de tiga, de tiga, agora mato saímos pronto. De ida. Segundo, atuação é ao Jússia e Parlamento. Senhora Presidente, Partido Junto, senhora Berta dos Santos, Perná Tamona, senhora deputada do Parlamento, depois vai Ministra, Ministra da Soledade Social, e não mais vai, minha vice-primeira-ministra. Minha tem que ler, Dígida, Estatuto dos Deputados. Estatuto dos Deputados. Quando o deputado é efetivo, quando o Hacarac sai, só nem Hacarac. O Presidente do Partido, Hata Macarta Maia, Parlamento Nacional. O Parlamento Nacional se baixa a turma e vai levar a comissão lá. Hata ralou ninha... 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 Ninha parecer... Ninha parecer... Hora lua de tamaba a plenária. Hora ralou discussão. Hora ralou discussão. Hora lua de tamaba a plenária, Hora lua é contra a decisão do partido do Ninha Mai, então, eu não faço isso. Hora lua de tamaba a plenária, Hora lua discussão para o deputado de�em na tóxica Sá Airouce, para o Parlamento, vota, Hora lua de tamaba a favor, Hora lua tem que sair, Hora pronto sair. Hora lua de tamaba a turma, Deputada Nemos informa, antes de assumir que nada nesse representante povo, o que é que a gente tem que fazer, e que a gente tem que fazer, e que a gente tem que fazer. Segundo, E a quinta ano, a Organização da Juventude do Partido Conto lamenta a declaração do deputado Olinda Guterres Nian Adriano Verdial, Zéme dos Santos, Gêmen